Salve, galera! Beleza? Hulk e Minara. E, galera, hoje tivemos uma atualização muito boa em Ark Survival, que vocês vão gostar muito, tá? São várias... Tem algumas correções de bug, tem muita coisa. Eu fiz o quê? Eu li lá tudo o que aconteceu e peguei as melhores coisas para atualizar vocês aqui sobre as novas coisas que entraram no jogo, beleza? Então, bora lá! Primeira grande atualização que tivemos aqui foi no Arbalete, tá, galera? Agora está funcionando essa rede até dentro da água, tá? Essa redezinha aqui do Gênesis. Você pode achar uma criatura aqui e prendê-la até dentro da água. Olha isso aqui. Agora você prende ela dentro da água e, além disso, tinha um bug onde você... Quando a criatura ficava inconsciente, após você dar várias flechadas nela, ela, tipo, levantava e tinha um bugzinho meio esquisito para se consertar esse bug também. Bem, outra parte muito interessante que apareceu nessa atualização foi que você agora pode domesticar o Mante sem usar o chifre do Verme da Morte. Você também pode usar agora o chifre de Rhinoceronte. E foi uma coisa que a galera já achava estranho, né? Porque tinha Mantes em vários mapos que não podiam ser domesticados. Agora, basicamente, em todos os mapos você conseguiu domesticar ele, né? Aqui, ó. Dar chifre de Rhinoceronte, galera. Tá vendo? O Void Warvern tinha um bug onde você, depois de domesticá-lo, não tinha mais como você ganhar aqueles níveis, né? Aqueles níveis de domesticação. A efetividade dele, basicamente, você pegava ele no mesmo nível que você domava ele. Parece que foi corrigido e agora você pode domesticar aí seus Void Warverns tranquilamente. Bem, tivemos atualizações também no Strider, tá, galera? Tinha um bugzinho onde as pessoas estavam conseguindo retirar os equipamentos do Strider. Eu não sei se estava dando para equipar em outros Striders, mas, de qualquer forma, eles retiraram isso, tá? Não tem mais esse bugzinho. Também tinha um problema na eficácia. Você estava lá com a sua doma perfeita, 100% eficaz ali, ia ganhar, tipo, mais 50% de níveis. E, do nada, zerava. Simplesmente, você não ganha mais nível nenhum e pegava o Strider no mesmo nível que ele vinha, né? Bem parecido àquele bug do Void Warvern. Também teve um bug que o Strider aumentava o limite de estruturas. Não aumentava. Ele era uma estrutura, né? Então, ele acabava sendo uma estrutura no mapa. Que tem uma contagem de estruturas no mapa, né? E ele acabava sendo também uma estrutura. E eles arrumaram isso. O Strider agora é uma criatura normal, onde não é uma estrutura no mapa, né? E também arrumaram a taxa de carência. Ou seja, quando você começava a hackear, tinha um tempo até você achar o local ali e começar a fazer aquele hack, né? Só que em alguns servidores lagados, você acabava que... Na hora que apertar o E, voltava e tudo, e acaba perdendo a domesticação por causa desse problema de lag. Então, eles arrumaram isso e fizeram com que aumentasse um pouco esse tempo de carência, onde a pessoa mesmo lagada consiga ir lá no ponto e executar o hackeamento, tá? Tive mudanças aqui também no Arco Tech, tá, galera? Parece que o dano diminuiu da flechada. E a velocidade que a flecha também viaja, tá bem mais devagar. O que mudou foi o dano em menos 25% e a velocidade da viagem da flecha em 33%. E a última grande mudança que teve nessa atualização foi no Astrodelps, onde agora o laser dele reduziu o dano em 33%, a velocidade do lança-granadas em menos 50%. Quando o Astrodelps estiver pesado, o laser dele não vai mais causar dano. E foi corrigido um bug onde o míssil estava dando dano no próprio piloto, mesmo quando o alvo estava fixado. Então foi corrigido esse bug, tá? Agora o míssil não dá mais dano no player quando o alvo estiver fixado. Bem, espero que tenham gostado aí das principais mudanças que teve nesse novo patch. Se curtiu aí, deixa aqui o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal da Gabi lá também que tem muito vídeo, tá aí na descrição. Então é isso aí, galerinha. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!